Muita chuva aqui na fazenda e ali ó, é vem meu pai, foi olhar o gado na manga e a chuva pegou ele e é vem ele ali cantando, assim o homem do campo gosta da época da chuva o homem do campo ele trabalha na lavoura, olhando as criação, seja com chuva ou com sol e hoje é chuva aqui na fazenda, muita chuva na fazenda, vamos pegar a chegada do homem trabalhador e ali, chega meu pai do campo olhando o gado, debaixo de chuva abriu a cancelinha Muita chuva hein Dani Ai, homem trabalhador menino Dá um joinha aí pro canal aí rapaz Olha lá ó Deus abençoe gente Aí É o homem do campo, homem trabalhador Segue nós aí gente Falo sobre família No meu canal aqui E eu quero que vocês sigam aí Aqui ó As panelinhas de barro Muita chuva aí ó Aí ó Se você já morou no campo Fala pra nós aí Que Deus te abençoe Que hoje é chuva aqui na fazenda hein